A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados acaba de aprovar a redução da menoridade penal de 18 para 16 anos. Agora vai ser criada uma comissão especial que até 40 sessões vai poder debater esse assunto. Na minha opinião, no meu ponto de vista, a redução de 18 para 16 anos não muda em nada, não resolve o problema. Porque quando se fala em redução de maioridade penal, não se quer punir o menor infrator, não se quer dar uma pena. Nós precisamos tirar este artifício da lei das mãos do traficante principalmente. Por mim, acabaria esse termo maioridade penal, não existiria idade, porque assim o traficante não usaria o menor. Hoje, de 18 para 16 anos, o traficante vai continuar usando, no arrepio da lei, as penesses dos menores de 16 anos para serem os aviõezinhos, os fogueteiros, os mulhinhas, porque eles vão completar 16 anos e vão estar novamente aí com a ficha limpa. Minha gente, não é para punir as pessoas. A lei precisa tirar das mãos dos malfeitores este artifício que eles usam. Você vai dizer, Oliveira, entra no crime quem quer, não é bem assim. Você precisa entender que existem famílias que o pai foi embora e que só está as irmãs, os irmãos e a mãe, que o traficante ameaça. Se você não fizer o que eu quero, nós vamos matar a sua mãe, vamos matar as suas irmãs. Fica de boa, cara, porque com 16 anos, hoje é 18. Com 16 anos você vai estar com ficha limpa. Nós não queremos. Eu acho que não é para punir, é para prevenir. Acabar com o termo maioridade penal não é punição, é prevenção e defesa da família e dos menores. E aí